Olá amigos, aqui quem fala é o José e é com grande satisfação que eu venho postar mais este vídeo no canal do José Gonçalves dos Santos no YouTube Primeiramente eu gostaria de agradecer a você cliente que adquiriu a DLC da cidade de Maringá para o mod de mapa de Thelmap Fica desde já meu muito obrigado E vamos estar dando início aqui como você fazer a ativação correta desta DLC no teu jogo no Thelmap Então vamos lá no Thelmod, no Thelmap Então os passos são simples, então eu vou iniciar aqui um perfil junto com o mapa e mais a DLC Então só vamos ver a questão de prioridade e modo de jogo Então eu vou criar um novo perfil aqui, vamos iniciar um do zero Vamos criar um qualquer aqui Vamos colocar aqui DLC Maringá 02 Porque eu já estava testando um outro perfil O 01 Vamos pegar esta mulher aqui Esta foto Vamos pegar Deixa eu ver o caminhão Vamos pegar este aqui da Scania Aqui o logotipo Vamos pegar este aqui mesmo Digitar o nome da empresa Vamos colocar Company Aí vamos aqui em gerente de mods Agora aqui Eu vou ativar para que venha a funcionar corretamente Primeiramente eu vou ativar o mapa O mapa, o Thelmap Aqui a versão 8.43 A DLC do Thelmap Esta versão aqui Ela é compatível Esta primeira com a versão Beta do jogo A 1.43 Então vai ser a versão Do Thelmap A versão 8.43 Neste tutorial Né Mas futuramente ele serve Ele vai servir para as outras atualizações também Então Ativei aqui primeiro o Thelmap Agora eu vou ativar por segundo A DLC Maringá Certo? Por que esta ordem? Porque a DLC de Maringá Ela tem que estar em prioridade Se você ativar Vamos voltar aqui Se você ativar ao contrário Primeiro a DLC de Maringá E depois o mapa O mapa vai estar em prioridade Porém a DLC não vai aparecer no jogo Porque os arquivos do mapa Vão substituir os arquivos da DLC de Maringá Então é importante que esta ordem Esteja alterada Caso você faça desta maneira Você clica na DLC de Maringá E aumenta a prioridade Mas a DLC de Maringá Tem que estar acima do Thelmap Se você tiver outros mods Modos de iTraffic Modos de ônibus Tudo Eu recomendo Que entre estes dois Aqui Apenas entre estes dois A DLC de Maringá Esteja prioridade acima do mapa do Thelmap Certo? Confirma as alterações Os ônibus Desde que não altere as configurações do mapa Não vai ter compatibilidade Você utilizando outros mods Modos de ônibus Modos de iTraffic Enfim Outros tipos de mods Incluído Mas estes dois Aqui a prioridade entre os dois Tem que estar a DLC acima do Thelmap Certo? Confirma as alterações E vamos Aqui Como eu estou iniciando do zero Eu vou ter que colocar No módulo de mapa O Thel.mbd Aqui É de extrema importância Porque se eu não alterar aqui Se eu deixar aqui no original Ele vai identificar Que tem que carregar O mapa Europa Original do jogo E como ele não é original Ele é o Thel Então Ele é uma modificação Então você tem que Usar o Thel.mbd Certo? Se não fizer aqui Ele não vai carregar o mapa Então Feito isto Criar Vamos pular o assistente Então nós estamos criando Caso você já esteja Um perfil no Thelmap Você pode estar É Ativando A DLC E colocando ela em prioridade Em cima do mapa Aqui ó Mas lembrando Que esta versão agora É para a versão Oito É 1.43 do jogo Posteriormente vai servir Para as outras versões 1.44 Mas isso Provavelmente vai ser Enviado uma atualização No teu e-mail Você que comprou Vai ser enviado No teu e-mail Ou você vai poder Estar acessando o site Do Thelmap Também Com a tua chave de ativação Para você estar fazendo O download Da última atualização Da DLC Aqui Então eu vou selecionar Aqui Já apareceu o Maringá E confirmar a seleção Não vou ver o tutorial E vamos iniciar Então Essa daqui É A quarta cidade Agora Se eu não me engano A quarta cidade Do norte Do estado do Paraná Não me recordo Se Ponta Grossa faz parte Ou não Da parte norte Se eu não me engano Sim Mas Se não Mas Se ela fazendo parte Do norte Do estado São Quatro cidades Do norte Do estado do Paraná Compondo Agora o Thelmap Você que adquiriu A DLC Então Para quem tinha O mapa O Thelmap Tinha a cidade De Apucarana Londrina E agora Quem tem a DLC Mas essa cidade Ainda está aparecendo A cidade De Maringá No estado do Paraná Vamos ver aqui Aonde vai iniciar Então O modo de ativação É bem simples Né Ele não é complicado Então Para que Fique Bem fácil Estou fazendo esse tutorial Para que fique Bem fácil Para quem tem alguma dúvida Que as vezes Erra algum passinho Por exemplo Que nem questão de prioridade Ou módulo de mapa Acaba alterando Ou módulo de mapa Acaba alterando E acaba não dando certo Mas basta seguir Esse espaço Que funciona certinho Então Esperar carregar aqui Só Aí eu já vou Finalizar o vídeo Aí nós estamos Na Aqui Em Ica Aqui em Ica Na Na empresa Ica Na cidade de Maringá Vamos ver Vamos ver aqui no mapa Aqui a gente está em Ica E O transporte aqui É até Na Tesouro Boost Então Vamos lá Vamos fazer essa viagem Uma viagem bem curtinha É mais um passeio Aqui na cidade de Maringá Vamos lá Vamos lá Vou Tensionar o retrovisor Direita ali Eu estou Me batendo um pouquinho Porque eu estou com O microfone aqui Tá meio complicadinho aqui Aqui eu não posso sair à direita Aqui eu sou obrigado A sair à esquerda Daqui da empresa Ica Até a Tesouro Boost Aqui em Maringá Aqui na Na DLC da cidade de Maringá É Tem Tem Várias empresas Tem Empresa também De transporte de carga Encomenda Na garagem de ônibus Da cidade de Maringá Tem Transporte de Passageiros Tem a rodoviária Então tem o contorno Tem Vários lugares Você que conhece A cidade de Maringá É Eu tenho certeza Que você Vai Você vai encontrar É Bastante semelhança De A cidade aqui Da DLC De Maringá Com a cidade Então também passamos Do lado do Parque Ingá Tem a parte da edição Do Parque Ingá Ali A Catedral A Catedral Matriz Da cidade de Maringá Então Tem bastante Tem pontos aí Tem Lâmpadas Lâmpadas Como nesses postes aí É Típicas mesmo Da cidade de Maringá Então com certeza Você vai identificar A Cidade de Maringá Com a DLC de Maringá Vamos Esperar abrir o semáforo aqui Abriu Vamos até ali A tesoura em cruce Vamos vim aqui Vamos fazer Descarregamento Vamos vim aqui mesmo O mais Básico aqui Nas entregas Descarga E concluído a nossa primeira entrega É mais um passeio né na verdade né Um passeio curto aí Pela cidade Pela cidade De Maringá Vamos ver o que que vai aparecer De próxima De próxima oportunidade De De frete Mas Porém A gente vai ficar só até nessa É apenas A demonstração Apenas pra Que Você que tem alguma dúvida De como fazer a ativação da DLC Que venha fazer do modo correto Pra que venha funcionar no teu jogo Vamos esperar aqui Ele já carrega Só mais Um pouco Vamos ver qual que são as próximas Ofertas de trabalho Aqui tá Vai mostrar a nossa garagem né Nossa garagem conquistada aí A primeira De Maringá É só dar uma volta aqui Completa Pra gente olhar Ao redor Da Nossa garagem A gente tem uma vista panorâmica ainda A gente tem uma vista panorâmica ainda Então vamos ver qual que é o mercado de trabalho Trabalho rápido Ó Agora temos Ofertas de trabalho De passageiros da rodoviária de Maringá Pra rodoviária de Apucarana Da rodoviária de Maringá Pra Londrina Do posto de combustível de Maringá Pra Londrina De Da Tesouro e Guste de Maringá Pra GNT em Apucarana É Da Da Tesouro e Guste da Maringá Pra Lisete Logística em Apucarana Enfim E cargas e encomendas Né Com tanques de combustível Da Cargas e encomendas da garagem de Maringá Para a Lisete Logística em Apucarana Enfim Temos Várias ofertas de trabalho aqui A partir da rodoviária de Maringá Também aqui temos do hotel De frente da catedral Matriz de Maringá Pra 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 hotel de Londrina É isso aí então Que eu gostaria De Mostrar hoje para os amigos É Eu gostaria mais uma vez De agradecer a você E até o próximo vídeo Se Deus quiser Amigos do Moda e de Mapa IDLC Maringá Até o próximo vídeo